Olá, eu sou a Daniela, trago-vos mais uma aula de mais desporto, mais chave em casa e vamos começar com a psicometricidade. Hoje trago-vos o jogo do dado. Vocês podem utilizar algum dado que tenham em casa ou então podem fazer o vosso próprio dado, que é muito mais divertido, com uma caixa velha que lá tenho, um bocadinho de fita-cola, folhas brancas e canetas de filtro para colocar os números, certo? Vamos começar. Este jogo tem vários pontinhos. Cada pontinho corresponde a uma atividade, ok? A seguir eu vou explicar cada uma das atividades. Então, vamos ao lançamento do dado. Primeiro que tem um número, dois. O número dois são dois saltos do canguru. Boa, conseguiram aí a casa. Vamos lá, novamente. Número cinco. O número cinco são cinco passos do bebê. Dois, três, quatro, cinco. Conseguiram? O número seis. O número seis são seis passos a andar para trás. Dois, três, quatro, cinco, seis. Temos mais um número cinco passos. Qual será o número que está aqui até agora? Três. O número três são três saltos para o sapo. Um, dois, três. Mais um. O número um. O número um. O número um. Só vai fazer um avião em casa. Vamos lá. A goiante. Boa. Boa. Número quatro. Saltos do pecozinho. Um, dois, três, quatro. Podem escolher o peco que vos dá mais gente. Ou então, fazem com os dois. Boa. Vem como é uma atividade super simples, com tudo que conseguem encontrar aí em casa, se torna tão divertida. E chamem os vossos pais para fazerem convosco. Chamem toda a família para fazerem convosco. Vai ver que vai ser muito mais divertido. Ok? Encontramos-nos na próxima aula. Tchau!